Hoje aqui no canal Comida Boa e também Comida Saudável, eu vou dar uma receita de risoto, de abobrinha, hum, uma delícia! Eu coloquei aqui numa panela um pouquinho de óleo, meia cebola, bem picadinha. Vou refogar um pouquinho a cebola e vou acrescentar um pouquinho de pimentão, que é a gosto, se você gosta demais, você coloca mais. Se quiser colocar o verde, o amarelo, o vermelho, tanto faz. Refogo a cebola, logo em seguida então o pimentão e por último o alho, porque o alho ele refoga muito mais rápido. Então tem que ser no último instante. Depois disso então eu vou acrescentar uma xícara de arroz. Você pode lavar o arroz antes, colocamos uma xícara. Isso vai depender da quantidade de pessoas que vão comer, tá? Depois você vai dobrar, aqui no caso é para duas pessoas. Coloquei uma colherinha de cafezinha calamine de sal por enquanto. E vou acrescentar uma colher de sopa de açafrão da terra. Vamos utilizar o açafrão da terra nas comidas, gente. Ele é muito importante para a nossa saúde. E ele não altera o gosto da comida e simplesmente o seu organismo vai agradecer o consumo. Depois disso nós colocamos duas vezes a medida do arroz. Coloquei uma xícara, vamos colocar duas de arroz. Vamos deixar ferver. Quando ele estiver quase secando, nós vamos ali experimentar se está bom de sal. Como eu vou colocar ainda a abobrinha, ele vai estar fraquinho de sal. Então eu vou acrescentar aqui um temperinho pronto para legumes, que ele é a base de alecrim, salsinha. Isso aqui é a gosto. Se você não gosta, você coloca só mais um pouquinho de sal e deu. Vou colocar mais meia xícara de água. Um pouquinho menos de meia xícara, tá? Aí eu vou deixar ferver aqui mais um minutinho. E depois disso, então, o arroz vai estar quase pronto. Ele não está pronto, ele está quase. Eu vou colocar uma abobrinha verde, picadinha, bem fininha, sem o miolo, tá? Tira o miolo fora, as sementes daquilo ali. Você coloca só a parte de fora, picado bem pequenininho. Aí nós vamos dar uma mexida aqui e vamos fechar a panela, deixar ferver um minutinho. Conte no relógio. Um minutinho depois nós abrimos, damos mais uma mexidinha e fechamos novamente por mais um minuto. E aí desligamos a panela e servimos esse risoto sensacional. Porque você pode acrescentar ovo cozido por cima, você pode colocar queijo se você quiser. Eu estou acrescentando só temperos verdes aqui, salsinha e cebolinha. E vou servir com um filezinho de frango, mas não é necessário carne nesse prato, tá? Porque ele é simplesmente dos deuses. Faça, para você que está dieta, é uma excelente, uma excelente receita. Para você que é vegano, que é vegetariano, também uma excelente receita, tá bom? Tudo de bom e muito obrigada pelo seu like e por você estar aqui na companhia do canal Comida Boa e Comida Saudável. Comida Boa e Comida Comida Boa e Comida Saudável.